Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, que dia foi esse cara, que loucura, todas essas notícias envolvendo Jorge Jesus, a gente vai falar aqui sobre isso, diário lá de Portugal, jornal né, falando que ele já teria dado sim para o Benfica, a gente tem tudo aqui para explicar para vocês, conseguimos contato com um amigo muito próximo do Jorge Jesus, aí tem o jornal extra aqui do dia dizendo que o Jorge Jesus está irritado com o dirigente do Flamengo, a gente vai falar sobre isso, temos a declaração do amigo dele, tem patrocinador novo chegando no Flamengo, cara, tem patrocinador chegando, então tudo isso vai ser falado aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, eu peço você que está chegando aqui pela primeira vez, você que ainda não é inscrito, cara, se inscreve aqui, é muito importante a sua inscrição, porque a sua inscrição fortalece o canal, é assim que você ajuda um canal de futebol, um canal que cobre futebol, um jornalista que não é no caso remunerado, que não trabalha numa emissora, num jornal, a gente tem aqui o nosso ganha-pão, é o YouTube, e você que está aqui dando a audiência, assistindo a gente, que pode se inscrever e ajudar a gente, que o YouTube mande para você essa notificação, fica o botãozinho aqui embaixo, você se inscreve, aciona a notificação no sininho aí, que é o vermelhinho, estamos juntos, quiser dar um like, se tornar membro, inclusive hoje, às 11 da noite, eu vou sortear alguns mantos aí para os membros do canal Paparazzo Rubro Negro, na semana eu vou sortear o boné do Flamiguinhos, né, que o Flamiguinhos, estou com o boné do Flamiguinhos para sortear, que eles bateram 100 mil, então vamos lá, vamos para as notícias do Flamengo, eu só vou rapidinho lembrar você que tem o cupom PAPA nas lojas espaço rubronego.com.br e loja.flamengo.com.br para você garantir os seus produtos, inclusive os mantos do Flamengo com os pets, né, olha aí, ó, com o patrocinador novo BRB e também álbum, figurinha, você garante tudo nas lojas oficiais do Flamengo online, né, 5% cupom PAPA também nas lojas físicas da Espaço Rubro Negro. Galera, vamos lá. Vamos começar que o aço couro está comendo. Vou dar uma aliviada aqui com álcool gel. Vou dar uma limpadinha aqui, né. Bem, seguinte, o Jorge Jesus, primeiramente, saiu a notícia, vamos lá, na bola de Portugal, que o Benfica enviou um agente, o Bruno Macedo. Na verdade, esse agente é o cara que cuida dos negócios do Jorge Jesus. Ao Rio de Janeiro para tentar convencer o técnico de assinar com o clube português e o empresário foi um dos responsáveis por acertar a vinda do míster para o Flamengo. E há duas semanas atrás, Jesus disse não ao Benfica. Ele queria que o Benfica apresentasse uma proposta, uma situação de trabalho, um projeto de trabalho para ele. Pois bem, hoje a gente teve essa notícia saindo no plataformamídia.com em Portugal. Exclusivo. Exclusivo, notícia exclusiva do Plataforma. Benfica já tem o sim de Jorge Jesus. Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, tem um entendimento para o regresso de Jorge Jesus. Como o Plataforma revelou, o desejo do treinador era voltar, mas para o tal dirigente das águias teria de lhe apresentar um projeto desportivo que o convencesse. E Vieira o fez. Apresentou nas últimas horas e o técnico aceitou. Mas também colocou nas mãos do Benfica o derradeiro passo, convencer o Flamengo numa boa. Ou seja, neste momento, há um total acordo entre Luiz Felipe Vieira e Jorge Jesus, segundo o site Jornal Plataforma de Portugal. Então, falta agora o Flamengo, tá? Ou melhor, falta que o Clube Brasileiro aceite a saída do treinador que renovou há cerca de um mês pelo Clube Carioca. Há uma cláusula para sua saída com valor reduzido, mas Jorge Jesus não quer sair dessa forma, quer que todas as partes cheguem a um entendimento. Resumindo, não quer sair de mal com o Flamengo. Um clube que aprendeu a gostar e onde, diga-se de passagem, não se importaria de continuar. Gostaria de continuar no Flamengo também. E para que esse entendimento seja possível, o Benfica enviou ao Brasil um emissário, sendo que no Rio de Janeiro está também o advogado de Jorge Jesus, o Bruno Macedo. Então, olha só, aqui estou dando a informação mais completa, que já está aqui o Bruno Macedo e está vindo um representante para falar diretamente com o Flamengo. E é o que tem acontecido nessas últimas horas. Para já, contudo, ainda não há uma definição. Segundo informações recolhidas pelo Plataforma, junto de fontes do processo, o Flamengo ainda não deu Jorge Jesus por perdido. Inclusive, gente, eu falei com fontes ligadas ao Flamengo, eles não teriam procurado ainda o Flamengo para falar nada. Isso aqui é informação do Plataforma, lá de Portugal. Então, para tal, transmitiu ao presidente do Benfica que queria um plantel diferente, com outro tipo de jogadores, que não a grande maioria dos que compõem o plantel atual, o elenco atual. Uma pequena revolução. Vieira começou por torcer o nariz, sobretudo devido aos efeitos financeiros da pandemia, mas depois da conversa decidiu dar todos os trunfos a Jorge Jesus. Esses trunfos não são apenas para o consumo interno, ou seja, Jorge Jesus quer vingar na Europa e na Liga dos Campeões. E foi esse o projeto que Luiz Felipe Vieira lhe apresentou durante o fim de semana. Treinador aceitou, disse sim, segundo Plataforma, e já transmitiu à sua família a informação e admite mesmo vir a Portugal definitivamente após a final de quarta-feira contra o Fluminense, Taça Rio, Carioca. Se o Flamengo for campeão, já é campeão carioca. Bem, a gente entrou em contato aqui com um amigo muito próximo de Jorge Jesus, a Irene Palma também lá da Bola de Portugal. Eu não consegui falar com ela, mas eu tenho um amigo próximo que a gente conhece aqui. A gente fez um documentário lá em Portugal sobre o Mister. E o que esse amigo falou vai de encontro com essa informação. Inclusive tem essa outra notícia envolvendo a confusão do dirigente do Flamengo e tudo mais, que teria falado do Jorge Jesus. Inclusive o BAP, ele foi em vários canais do YouTube e de televisão. E essa incursão do BAP nesses canais gerou algumas pautas aí na imprensa. Inclusive ele falou algumas coisas que viraram polêmica por aí. Uma das coisas que ele falou, pode ter caído mal com o Jorge Jesus. Mas eu já quero dizer para você que está aqui no vídeo agora, que o amigo do Jorge Jesus fala o seguinte, ele está de corpo e alma em uma coisa que chama Flamengo. Não quer saber de mais nada. Esquece isso. A minha vida é o Flamengo. Botou aspas falando em nome do Jorge, como se fosse o Jorge Jesus falando. Mas isso da pandemia pode mudar muita coisa. Está feliz, está tranquilo e contente. Fontes ligadas ao Flamengo me garantem que ele está muito comprometido com o projeto do Flamengo. Até o final do ano, até o final, no caso, até o final pelo menos dessa temporada. Garantem que ele está comprometido com isso ainda. Aí a gente tem outra situação para a gente falar, que foi essa situação aqui publicada pelo Jornal Extra. Que inclusive é uma das coisas que aconteceram nos canais de YouTube e de televisão que o BAP foi. Ele falando sobre essas situações e em alguns momentos ele reclamou, teria reclamado do Jorge Jesus. Vamos lá. Embora tenha renovado seu contrato no mês passado, estar feliz no Flamengo e estar feliz no Flamengo. Jorge Jesus ficou irritado na última semana com uma declaração do vice de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista, sobre a escalação do time. O dirigente concedeu uma série de entrevistas, a maioria, a canais de torcedores e em uma delas disse que não teria lançado o Lincoln na partida contra o Liverpool pelo Mundial de Clubes no ano passado. Ele estava falando como torcedor. Agora, acreditar que o Jorge Jesus ficou irritado por causa disso, se o Jorge Jesus falar isso, eu até acredito. Se o Jorge Jesus falar isso, eu até acredito. Será que o que o dirigente falou deixou o Jorge Jesus chateado? Será? A repercussão negativa da fala chegou ao staff do jogador, mas também ao técnico do Flamengo, conhecido por não admitir interferências da diretoria do seu trabalho. Eles dizem que procuraram o Flamengo para ouvir a posição do dirigente e aí estão aguardando o retorno. em meio a novas investidas e tudo mais. Cara, até onde eu sei, o relacionamento do Jorge Jesus com todos da diretoria é muito bom. Inclusive, todos esses aí que são citados estavam participando da contratação deles, estiveram na mesma mesa, sempre tiveram um excelente relacionamento. Tem que saber se uma declaração como essa realmente pode afetar alguma coisa. Eu, sinceramente, acho que isso é exagero, gente. Eu acho que isso é exagero. Bem, a gente está aqui com mais uma informação para a gente fechar o nosso vídeo. Um vídeo rápido. Agora, estão acostumados com nossas lives grandes no Mengão 11,5. Daqui a pouco, Mengão 20,6 com o Deco. Vou fazer uma surpresa para ele lá. Será que ele vai ver esse vídeo até agora para ele saber da surpresa que eu vou fazer com ele? Então, exatamente há umas duas horas atrás, por volta das quatro e pouco da tarde, eu publiquei que o marketing do Flamengo seguia trabalhando incansavelmente para repor os danos da pandemia e que o clube negociava com uma empresa do ramo da saúde para o calção. Eu não falei do que se tratava às quatro e pouco porque eu já estava com o nome e estava querendo pegar os valores já para trazer a informação toda certinha para vocês. Nisso que eu descobri os valores, eles me passaram que uma outra empresa também entrou na parada. quando essa Benevix, que é um plano de saúde e está vindo para o short do Flamengo, está negociando com o short do Flamengo, quando essa Benevix estava sendo já encaminhada para o jurídico e tudo mais, para analisar, para eles definirem tudo, eis que surge a informação que chega a uma outra empresa com um valor inferior no decorrer de um ano, mas superior porque o Benevix... E aí eles estão num dilema lá dentro. O Benevix quer um contrato de um ano com o Flamengo. Não, o Flamengo quer um contrato de um ano com o Benevix e a Benevix quer um contrato de oito meses com o Flamengo. O clube negociava R$ 2,4 milhões por um ano. O Benevix quer pagar R$ 1,6 milhões por oito meses. Vejamos aí então como vai ser essa situação, como é que vai terminar. Eu peço a você que deixe aí o seu comentário, diz aí para a gente, o Flamengo nesse momento tão difícil tem que ceder, acabar aceitando oito meses mesmo, fecha isso aqui. Se quarta-feira ganhou o Carioca, já vai colocar mais R$ 1,5 milhão, R$ 500 mil da Taça Rio, mais R$ 1 milhão de premiação do Carioca. Já tem R$ 500 mil da Taça Guanabara, mas o Flamengo vai somando essas coisinhas de grão em grão, a galinha enche o papo. O Flamengo nesse momento não tem que negar mais nada, porque muita gente já reclamou que o Flamengo não aceitou os R$ 16 a R$ 18 milhões da Globo e agora está fazendo falta. Então, o Flamengo tem que aceitar agora o que vier. O que você pensa? Você, torcedor do Flamengo, e sobre a situação do Jorge Jesus, está otimista que ele permaneça? Eu acho, eu acho que isso aí pode ser para início da próxima temporada ou para após essa daqui, ele ir direto para lá. Não sei. Gente, realmente não sei o que está passando na cabeça do Jorge Jesus. Eu sei que ele tem um comprometimento muito grande com esses jogadores, com esse elenco, e eu acho que ele pode sim continuar. Estamos todos nervosos, orando, torcendo e pedindo a Deus que ele continue no Flamengo, porque pula uma casa, tudo isso é graças ao Jorge Jesus. Então é isso, galera. Vou pedir mais uma vez, se inscreve aí no canal, é muito importante a sua inscrição. Você ajuda muito a gente. Também, cara, se puder se tornar membro, eu te agradeço. Hoje tem sorteio no nosso clube de membros, o grupo de membros, o link está na comunidade do nosso YouTube, está na comunidade, você vai lá para o Telegram, o sorteio eu vou estar publicando lá no Telegram. Então participe, ajude o canal, o que você puder, se puder dar um like, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, do que for, você está ajudando muita gente. Saudações, Júlio Brunegras, isso aqui é Flamengo. Valeu!